Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, essa é a nossa campanha de Europa Aniversários 4, o jogo é meu DLC Rights of Men com os Otomanos. No último episódio, senhores, nós fizemos a conquista do Império Bizantino e de Atenas, nós estamos transformando essas coisas em core, inclusive, e eu disse que eu ia pensar nos próximos passos aqui, porque minha ideia era conquistar Ragusa o mais rápido possível, antes que Veneza conquistasse, para facilitar a conquista da região da Bota, da Itália aqui, mas Veneza já está atacando Ragusa e isso é extremamente ruim, extremamente ruim, simplesmente não adianta atacar Ragusa nesse momento. Inclusive, eu não tinha fabricado um claim em você, eu não posso declarar guerra em você. What? Ué? Eu tenho um claim em você, mas eu não posso declarar guerra em você, tá bom? É isso. Não faz muito sentido isso. Cadê meu caos de velho? Ei! Eu deveria ter um caos de velho com você. Meu caos de velho foi para Veneza? Não. What? Eu tenho que esperar eles resolverem aquilo ali? Isso aqui já está ocupado? Ou não está? Está em Cid. Não faz sentido. Eu deveria conseguir declarar guerra a Ragusa. Meu caos de velho deveria estar aqui. Ou talvez eu não tenha dispausado para contar meu caos de velho para o jogo, né? Talvez isso. Bom, enfim. Eu disse que eu ia tentar achar um jeito de atacar Veneza sem trazer esse batalhão de exército junto com Veneza. E bom, uma das formas de fazer isso que eu encontrei é atacando o Corfo ou atacando o Naxos, tá? Se eu atacar o Naxos, eu vou trazer Veneza e Genoa. Se eu atacar Corfo, eu vou trazer Veneza e Genoa. Então, eles são as melhores opções. Eu poderia até atacar Knights, tá? Mas daí eu trago toda a liga de comércio junto. Então, eu acho que a melhor opção, por enquanto, é engraçado que você é vassalo de Veneza. Se bem que Veneza está entrando como cobelo e Genoa. Se Veneza é cobelo e Genoa, ele pode chamar toda a trade league deles. Eu acho. Isso é interessante. Bom, a gente vai descobrir isso aqui, né? De qualquer forma, ou eu enfrento Veneza e Genoa, sozinhos. Ou eu enfrento Veneza e seu batalhão. Veneza e seu batalhão. Hum. Tô pensando, galera. Se não vale a pena fazer isso aqui e, por exemplo, vassalizar Siena. Caramba, isso facilitaria tanto a vida. Siena, vou ser aliado de quem? De ninguém. Hum. Aquilo ali não é tão difícil de fazer, galera. Não é tão difícil. Ganhar essa guerra aqui. Atacar, por exemplo, o Corfo. Corfo não. Sei lá. Atacar... Os Knights direto. Vou ter esse Frizia, que tá longe. Tá lá em cima, então ela não se interessa. Friisland tá longe, tá lá em cima. Nunca tá aqui embaixo. Nunca poderia ser um problema. Siena e Veneza. Quer saber? De longe, essa é a melhor opção. E daí eu chamo Siena como Cobligent. Deixa eu ver se Luca também tá valendo a pena. Vou ganhar uma expansão agressiva gigantesca aqui de vassalizar a Siena. Mas... Who cares? O pior é que eu vou ter que forçar a vassalização, que é pior. Só pra eu ter uma ideia. Luca... Luca tem alguns clãs aqui. Siena tem clã em Luca. Que coisa. Vocês se amam. Luca tem clã em Genoa, inclusive. Tem algum clã aqui em Florence. Em Modena. Modena. Ou whatever. Talvez vassalizar a Luca seja o mais interessante. Luca tem 14 de desenvolvimento. Siena tem 20. É. Talvez vassalizar a Luca seja o mais interessante mesmo. Você tem aliado? Sem Milão. Não. Você traria Milão junto. Não sei. A primeira parte... A primeira coisa que nós vamos fazer é... Fabricar um clã em Knights, talvez. Pra declarar a guerra e esses caras virem. Vou fabricar um clã aqui e enfrentar a Diana junto. Eu não sei. De qualquer forma, eu vou começar a fabricar clãs em Genoa. Então, isso aqui tá ok. Eu acho que eu vou pra Knights mesmo. Pra tentar vassalizar alguém aqui da Bota. Então... Builds by Networks nos Knights. Ok. Eu posso atacar o Knights. Eu não tenho nenhum tipo de... É, não tenho. E é melhor fazer isso. Porque eles já estão melhorando, por exemplo, a relação deles com a França. Então, isso pode ser problemático. Mas, perfeito. Vamos pegar nossa missão? Vou ter Atina Tosune. Ok. Rival do nosso rival, quem? Opinião de Tunis. Não é tão difícil conquistar a Levant. Que é ganhar clãs num monte de região aqui. Isso aqui definitivamente eu vou pegar. Mas eu vou esperar um pouquinho. Talvez eu faça essa de Tunis primeiro. Ganhar um pouquinho de opinião. Pontos diplomáticos. Quer dizer, prestígio. Pontos diplomáticos. Coisas desse tipo. Meio que gosto dessa ideia. Quer saber? Ok. Eu vou sacrificar esse diplomata que está em Genoa. Por enquanto. Dammit. Um diplomata eu vou deixar por aqui. Outro diplomata eu vou construir Spy Networks. Nesses países menores. Nesses exatos momentos eu estou construindo Inites. Mas falta Corfo. Falta aqui. Falta aqui na verdade. Naxos. Então vamos lá. Vocês deveriam estar se movendo. Eu quero atacar essa região aqui. Reconquistar essa região. Já que eu não vou conseguir nada ali em cima. Quero reconquistar essa região. Inclusive. Tem espaço para três exércitos. Eu vou começar com meu exército de mercenários. Um, dois, três. Ok. Perfeito. Ok. Ok. Eu vou primeiro aqui em Corfo. Corfo não. Em Naxos. Porque faz parte da minha. Da minha trade. Da minha região aqui. De comércio. Você. Tá. Eu tenho que construir um Spy Networks em Veneza. Para construir Clans em vocês. Got it? Ok. Ok. Vamos mover nossos exércitos. Você. É aliado de Ramazan. Pode ser um problema. Eu tenho que construir. Trabzon. Trabzon. Ou não. Deixa eu mandar meu cara. Para Tunis. Para a gente ganhar esse tique. Posso ir com a minha tecnologia. Definitivamente eu quero. Aumentar meu combat. Do índice. Minhas táticas. Minha moral. E tudo mais. Eu tinha uma missão. Que era converter algum lugar. Mas eu não vou converter. Deveria. Marcar isso. Camar. Marque. Marque. Hey. Ué. Por que eu não consigo marcar isso aqui. Ei. Por que eu não consigo marcar isso aqui. Pronto. Consegui. Ok. Pronto. Obrigado. Eu vou utilizar esses exércitos aqui. Para atacar esse cara aqui. Você tem quantas cavalos. Quatro cavalos. E eu tenho mais do que o necessário. Para atacar esse cara. Quero perder Ducatos. Em troca de Lealdade e Humera. Ou quero perder pontos de agência. Não. Perde Ducatos. Crap. Um pouco de Attraction aqui. Não gosto disso. Inclusive aqui tem soldados demais. Tirar um pouco desses caras aqui. Vamos para cá. Nossa. Tem muitos soldados aqui. Preciso de nove homens de frente. E não tantos cavalos também. E você. Deixa 12 homens de frente. Deixa vocês verem para cá. Esse mercenário vem para cá. Tirar mais um. Vocês verem para cá. Precisam dos mercenários para atacar esse cara. Acho que atacar esse cara é o melhor a se fazer nesse momento. Vou chamar esse cara de turnos de volta. A gente conseguir fazer esse ataque. Você venha para cá. Bloquear essa região. Deixa os barcos chegarem. Eu vou iniciar o ataque. Comando barcos. Comando. 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 Ok. Hello there. Vocês. So sorry. Essa região é minha. Pegar qualquer coisa. Take. E sell. Pode ser. Tá. Se aliás. Ramazan. Kandar. Kandar é você? Não. Você. Você venha para cá. Que nós vamos atacar esses caras. Se vocês vão me de frente. Eu tenho um pouco mais. Adora. Hum. Eu posso ter outro líder. Isso é bom. Posso ter um líder militar. Vamos. Tá. Agora é hora de mexer com os estados. Eu sei que muitos de vocês não curtem isso. Mas é necessário galera. Os estados fazem um papel fundamental. Dentro. Do jogo. Isso aqui tudo é estado. É isso? Já tá como estado. Biga. Tem essa região aqui só. Que coisa. Você. Também tá como estado. Isso aqui. Também tá como estado. Tudo é estado aqui. Aparentemente. Você começa com os otomanos. Como tudo sendo estado. Extraordinário. Ok. Então vamos decidir. O que que a gente vai dar pra quem aqui. Hum. Vamos lá. Na maior parte. Está com autonomia baixa. 15, 25. Não tem. Essa região aqui. Tem. Tá com autonomia alta. Mas já tem. Alguém aqui. Então isso tá ok. Tu 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 tu. Aqui tá ok. Ok. É. Não tem. Não tem muito que dá. Pra falar a verdade. Mas essa região aqui. Mas está com autonomia extremamente baixa. Então. Quer saber? Vou mexer com os estados não. Eles que se matem. Tu 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 tu. Eu vou rolar um general normal. Whatever. Só um general. Pra ter. Tô com pouca arma tradition. Mais requerce. Um general horrível. General horroroso. Mas. Que trait que ele pegou? Ele já veio com trait? Não. Mas. Pode ser que apareça o evento aqui. Onde os generais ganham traits agora. Que é bem bacana. Não sei. Eu vou. Tá. Isso aqui ficou ruim. Tem nove homens de frente. Isso aqui tem cinco. Nove com cinco. São. Quatorze. Eu não tenho quatorze homens aqui. Preciso de mais dois. Porque senão eu vou perder meu bônus de flunk. E não vou fazer stack wipe nesses caras. Ok. Agora sim. Quatorze e quatro. Esse aqui tem seis três. Esse aqui tem quatro. Um. Seria até bom. Colocar mais um mercenário aqui. Maybe. Colocar mais um mercenário aqui. Ok. Ok. Agora sim. Declarar a guerra. Eu quero. Posso declarar a guerra aqui em cima também. Pra não chamar esses caras todos ainda. Eles chamariam caramã só. É. Quer saber? Vou declarar a guerra aqui em cima. Depois eu declaro guerra nesse cara. Take sinop. É um objetivo. Chama caramã também. Por quê? Por que eu não posso chamar você como cobreu de jeito? Você tem que tratar de paz comigo. Hum. Interessante. Então ok. Então definitivamente eu tenho que atacar você mesmo. Quase que eu faço besteira hein galera. Vocês não me falaram nada. Ok. Vamos pegar esse cara aqui. Você. Espera um dia. Venha pra cá. Ok. Perfeito. Melhorar minha relação com o túnel. Olá lá. Tunes. Yey. Como você está fazendo cara? Eu deveria estar fabricando um. Um Spy Network nesse cara. Hum. Ok. Ok. Isso aqui foi conquistado com sucesso. Vamos fazer isso. Você volte pra casa. Você. Eu gostaria de trazer um cara pra cá. Isso aqui tem forte. Ops. Besteira. Forte nível 1. Preciso de 3 regimentos aqui. Então. 1, 2, 3. E esses caras também voltem. Vão embora. Também foi outro Tech Wipe. Perfeito. Fazer isso aqui. Eu quero deixar meus mercenários. Pode ser? Deixa eu olhar isso aqui. Isso aqui é um forte nível. 1. Aqui é um forte nível. 2. Então aqui eu preciso de 6 homens. Aqui eu preciso de 3. 1, 2, 3. Fiquei em. Preciso de 6 homens. No de baixo. Vocês. Eu quero. Tudo que eu valaria pra lá. Você. Pera. Vem mercenário. Vem pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ops. Você não. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Com 7 homens lá pra baixo. Vocês iam pra cá. Esses caras. Você tá certo? Ok. Você. Eu quero. 2 caras. Um pra cá. E outro pra cá. Isso aqui não tá protegido. Perfeito. Então você. Saia daí. Pode sofrer atricion. Ok. Economizando manpower galera. É isso. É isso que foi. Toda essa movimentação aqui. Em cima já caiu. Perfeito. Guerra rápida. Fácil. Tranquila. Sossegada. De boa. Você. Não. Eu não quero converter nada. Por enquanto. Você também é suno aí. Mas. Sou sorry. Vou ter que te atacar de novo. Perder piedade. Sim. Vamos perder toda a piedade. Possível. Eu quero mandar isso aqui. Lá pro outro lado. Não quero ter muita piedade. Eu não sou um cara piedoso. Calma. Calma. Pra cá. 1.1. De custo de tecnologia a menos. Isso aqui já caiu. Os caras podem ficar aqui. Pegando um ouro. Não sei. Como é que estão? Tá tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que tá nosso limite naval? Vamos construir 5 ou eu vou com 5 galeões? Vou fazer nossos galeões aqui. 1.2.3.4. Não. Aqui tá muito lento. 4.5. Caramba. 300 e muitos dias pra fazer esses galeões. Tá sabendo? Vou até ir acima do limite. Porque tá demorando demais. 1.2.3. 4.5. 1.2.3.4.5. Pronto. Com vários. Muitos galeões de batalha. Caia. 49%. Lá em cima quebrou também. Já vai cair. Ok. Eu já poderia atacar esse cara aqui. Pra fazer nada. Preciso de uma cavalaria aqui então. Eu quero meus 4 cavalos. Por favor. Vem pra cá. Adivão pra cá. Você vem pra cá. Eu já vou trocar esses caras de lugar. Esses caras aqui são a maior parte. É mercenário. Tem uns 7 homens. Eles tem 5. Então eu vou tirar 2 desses regimentos. Fiquem. Ok. Ok. Você venha pra esse lado aqui. Esse cara de túnel. Por favor. Vem embora. Ok. Ei. Você. Esse lugar é meu. Take a Dana. Sou sorry. Tava olhando se eu não tava quebrando nenhum tipo de... Nenhum tipo de tratado de paz ali. Ok. Isso aqui caiu. Fazer seed aqui também. Isso aqui é um forte nível 1. Posso deixar... Três mercenários. Isso é mais que o suficiente. Vocês vão embora. Caraman tá querendo se entregar. Ei você. É o seguinte. Eu aceito você sair. Mas eu quero... Tudo. Você não pode entregar isso aqui? Por quê? Ah. Você custa mais caro. Porque você não é co-beligerant. Crap. 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 Isso vai me dar expansão agressiva também. Ah. Caramba. Isso vai me dar um tratado de paz gigantesco com esse cara também. Esse cara vai existir aqui pra sempre. Bom, de qualquer forma nós tínhamos que tratar de paz com você. Que eu acho que não iria durar muito mais tempo. Deveria ter esperado. Ah. Aí gente. De qualquer forma. Tchau, tchau. Nossa, vai nosso tempo. Você poderia... Mais nada. Simplesmente sair da guerra. Por isso. Eu vou pagar pontos diplomáticos por isso. Ah. Whatever. Sai da guerra. Ok, ok. Você veio pra cá. Tutu. Ok, whatever. Esses caras aqui. Estou bloqueando a nossa região. Que ainda não caiu. Caramba, tá bloqueado. Acho que tá demorando um pouquinho mesmo. Olha lá. Desertores, mas não... Ah. Vocês começam a vir pra... A marchar pra essa região aqui. Que provavelmente o próximo é a Serga. E Veneza continua atacando o Ragusa ali. Quero ganhar piedade, quero perder piedade. Vamos perder piedade. Deixa eu só entender isso aqui. Você tá em guerra com quem? Só com o Ragusa. Por que raios de motivos você ainda não terminou essa guerra? Você tá envolvido em alguma outra coisa? Não. É o seguinte, Veneza. Meu tratado de paz com você vai acabar. Significa que eu vou poder te atacar. Tá? O que significa... Que essas aliancinhas suas aí não vai adiantar em nada. Bom? Dá dica aí, Veneza. Abraço. Vou atacar você. Meu Deus, você tem um monte de aliado. Ah não, você tem uma Trade League também. É engraçado que é o seguinte. Veneza tem uma Trade League. Genoa tem uma Trade League. Não faz sentido nenhum, em nenhum universo, eles se aliarem. Simplesmente não faz. Simplesmente é... Se eu atacar você, Veneza e seus amiguinhos vêm. Se eu atacar você... Ah... Veneza e a Trade League vêm. Mas Veneza não pode ser chamada como Convolutional. Não poderia. Eu poderia até tomar isso aqui. Me custar um pouco mais de War Score. Poderia achar uma Siena junto com o Convolutional, por exemplo. Porque a gente se aliou a Hungria agora e você se aliou a Milão. Acho que a Hungria não viria, tá? Se eu atacar você, por exemplo. A Hungria não viria na guerra. Viria? Viria! Que coisa! E viria por muito. Bom, a Guerra Defensiva é mais 30. A horizontal deles tá bem alta. Tem uma Atitude Towards the Enemies. Você me considera inimigo? Considera. Declarar a Guerra em você seria loucura. Suicídio. A Áustria viria babando pra cima da gente. Não suicídio. Até uma guerra possível de se ganhar. Mas seria um pouco mais difícil. Esse cara aqui também pode vir pra cá, vai. Deixa eu ver esses caras fazendo a SIS aqui e boa. Esse cara aqui também. Esses aqui também podem vir. Ok. Você. Passa. Eu quero essas duas coisas. Passar bem. Tchau, tchau. Ok. Obrigado. Obrigado. Fine. Perfeito. Você, eu já tive senha de opinião com você? Ainda não, né? Então, Improvilations. Eu estou no meio daquela missão. Perfeito? Os dois caras voltaram. O que significa que nossas Trade Leagues foram quebradas. Porque... Quanto... Nossos Trade Leagues? Não. Nossos Spy Network. Não consigo fabricar um Clã em você. Não consigo... Fabricar um Spy Network em você. Yeeey. Outro cara que nós estamos fabricando Spy Network. Deveria ser você. O Blade Spy Network. Eu preciso de um Clã aqui em Kosovo. Quero esses dois lugares. Talvez vassalizar a Sérbia. A Sérbia eu deixo ela fabricando Clãs em cima. Enfim. Depois eu solto a Croácia e fico com Siena. Esses serão meus três vassalhos. Gosto dessa ideia. Talvez vassalizo mais alguém por aqui também. Eu não sei. Ok? Talvez eu solte a Sérbia. Acho que aqui é a Sérbia, né? For the Glory. Pegar o bônus por 30 pontos de dinossauro. 308 do Catos. Ou perder 100 prestígio. Eu meio que quero esse bônus. Até 169. São 20 anos. Holy crap. Eu quero. Esses barcos podem vir pra cá. Você vem pra cá. Esses caras podem vir pra cá. Quanto de Cavalaria eu tenho ali? Perder 5 pontos administrativos? Ou isso aqui? Vamos chamar isso aqui. Tá bom. Isso aqui tá certo. Ok. De qualquer forma, senhores. Eu vou fazer uma pequena pausa nesse episódio. Na nossa campanha de Europa Aniversários 4. Eu voltarei no próximo episódio. Agradeço a todos que vocês assistiram. Meu nome é Umwaka. E até breve. Tchau, tchau.